Eu posso ver pelos olhos da fé Sei que virás em meu favor Ainda que tudo diga que não Eu confiarei, eu creio Senhor, esmoronou Meus sonhos em cinzas e sal Tristeza é o que me tornei Caí, mas não desisti Eu clamarei Eu clamarei Eu posso ver pelos olhos da fé Sei que virás em meu favor Ainda que tudo diga que não Eu confiarei Eu confiarei, eu creio Eu posso ver pelos olhos da fé Sei que virás em meu favor Ainda que tudo diga que não Eu confiarei, confiarei Eu creio Eu creio em ti Eu confiarei, eu confiarei Eu creio em ti Eu creio em ti, Deus Eu confiarei, eu confiarei Eu creio em ti, Deus Eu confiarei, eu confiarei Eu confiarei, eu confiarei Eu creio em ti, Deus Eu confiarei, eu creio em ti Eu confiarei, eu creio em ti Eu confiarei, eu confiarei, eu confiarei 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 Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos Fique por dentro de tudo o que acontece aqui Rede Super, inspirando você